Aoooooo! Bem-vindos de volta! Aqui é o Super Mario Party! E a Deise ainda tá fazendo isso. Ela diz que tá tendo uma convulsão, Tadinha! Eu preciso tirar 7 pra ir pra aquela estrela. Ah, então é com o Haluigi. Ah, mas ele pode tirar 1, eu posso tirar 3, ele vai... Eu vou me ferrar naquele lugar. Eu vou no normal mesmo. Não, Toad, ninguém chamou você! Foi sem querer que eu apertei esse botão. Você quer ver o que você fala? Vou imitar o Toad aqui. Mais uma vez. A gente tem que parar de jogar Jogos do Mario. É que eu não consegui, eu falhei na hora de fazer aquela voz rouca e aguda dele. É difícil. I'm the best! Não sei se... Ah não. 2, 2, 2, 2, 2, 2! O Haluigi! Uaaaaaaaaaaaaaaa! Não! Não acredito! O Haluigi! E o Kill! Assault! Assault tipo, eu? Nossa, eu perdi metade da moeda. Eu gritaria dela. Ao menos eu fico no mesmo lugar. Nossa senhora! E ela ainda... É tipo, mais uma. E o Aluid não sofreu dano nenhum. É. Podia ter tirado um 2. Ok, 11 da estrela. De um ar no meu passinho. Tranquilo. Porque eu ainda tô em primeiro. Isso mesmo, fique bem à vontade. Eu tenho interesse nisso. Não tenho não. Obrigado, eu vou guardar pra mais tarde um momentinho. Que hamburguera. É engraçadinho que ele para no lugar e olha pro chão. Exatamente. Que bom que a gente não precisou se enfrentar muito. Tipo, 3 for all é melhor. Ah, de novo? Que coisa. Ok. É a primeira vez que a gente repete minigames no mesmo tabuleiro. É, acho que esse é o mal de ter poucos minigames e poucos tabuleiros. Não, na realidade tem 80 minigames. A chance de me repetir é bem pequena. Ai, ó. Veio junto a pipoca com meteoro. Não quero esse sabor de pipoca. Extra spicy. Pipoca com o sabor meteoro. Explosão de sabor. Desculpa, não vem do pipoca. É pipoca feia. Lembrei aqui. Pipoca malcreia. Eu vou me vingar porque dessa vez eu vou pegar as mais. Ai, você ganhou ainda. Olha! Viu só? A segunda tentativa. Ai, que inferno. Olha ela. Por duas pipoquinhas. Só porque eu comi uma. Por isso tá gorda. Não. É porque eu achei que eu ia ganhar. Então eu comi duas. Eu achei. Ah, vou comer duas. Não vai fazer falta na contagem final. Exatamente. Foi por isso. Tecnicamente eu ganhei. Não deixava isso lá. Ela senta no chute isolado. Ela tá muito ferrada. Mas continua linda. Ela... Ah, eu passei pela estrela. Eu vou tirar a minha própria estrela. Ela olhando pros lados. Tipo... Ah, otário. Esse foi o... Ah... Perfeito. É, é. Vai, faça alguma coisa por mim, Mari. Pelo amor de Deus. Né? Tua festa? Me deu o prêmio. Ah, não tem cano aí. Não. Não. Eu quero é só na loja que fica mais longe. Lanchinho. Isso. Ela tem que dar a volta todinha no tabuleiro. E é capaz dela conseguir ainda. Isso. Isso. Com um E bem pequeno. Isso. Meu Deus. Ah, dez. Acho que ele consegue. É, tu me acha. Ah, esse aí ele tem que tirar menos dois. Ele ainda não vai sair. Passar... Não! Não! Ele conseguiu! Ele pegou! E ele não vai passar de mim. Porque eu ainda tenho mais moeda. Ai, que miserável! Vai, vem pra perto de mim, tu. Pichete Cabeçuda Yeah Vou vender isso O bônus me espera Vai ser quem ganhou mais minigames Ah não, não pode ser Tem que ser o que andou menos Não creio Ela veio invertir em mim Perfeito Eu moro, ainda tem que andar Tem que dar uma volta Todinha Você pode ir pela esquerda também Ah Deve sim Aí eu vou atirar o zero com o dado do aluno E vou usar o meu dado É porque é Porque você não tem Aí você tira cinco e você passa da estrela É né Não adianta querer minha derrota agora Eu estou te alcançando e você sabe disso Aliás, eu passei você Você está com 20 novas moedas e você está com 20 novas moedas, eu já até esqueci Eu esqueci também Eu sou a Star Não, ainda tem outras moedas, você não está entendendo Você só passou o Wario Não importa, tirei o lugar de alguém Nossa, cheio de twists Essa coisa Ela voltou lá para o bagulho dela Era para você ficar aí na anterior Essa ridícula Ok, esse é o último turno e eu não vou alcançar Ops Ah, ninguém vai explodir ela mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não tenho jeito Eu vou fazer isso Ai, que dito, colou Adoro canso Vai ser melhor para mim Para que ela aparece no lugar mais fácil para mim Quem sabe, né Quem sabe, no último turno Ah, era para você tirar a terra Eu não tenho zero no meu dado Era para você quebrar o dado e contar como zero Agora, potencialmente, gastando 10 moedas Vocês poderiam ter passado de mim Mas agora eu tenho 3 estrelas Então nada muda Eu vejo você nos bônus, querido Vejo você nos bônus Ou no próximo minigame eu já pego mais moedas que você Mas eu tenho 3 estrelas, gente Você não está entendendo Você acha que você vai ficar com essa quantidade toda? Claro 3, pelo menos eu vou ficar Ninguém vai tirar de mim Ah, não acredito Porra Protagonismo College Eu não acredito Eu não acredito Que roubo Vou comprar Ai Eu não acredito Eu estou falando Gaitada do caralho E agora a história Vai, dá um passinho para o lado Solta o Tete Dá 3 estrelas para ele Eu estou rindo Eu estou rindo Mas é de raiva Ela vai voltar para o lugar Ah não, ela vai lá para cima Ela está mais perto de você agora Olha lá Cabeçuta do inferno Cabeçuta do inferno Pronto, eu já venho fazendo protagonismo Ah, ainda tenho mais duas coisas Vai Vai, anda mais Faltou só 5 espaços 4 Ai, eu estou até senhora Ah, meu Deus Você é ridículo O sal é incrível Você não viu o sal ainda? Oxi, eu não joguei isso ainda Ah, esse ninguém é novo Ah, tem que apertar o botão Ah, entendi Tem que apertar Tem que segurar o botão Não, tem que apertar Mas muito rápido Não, tem que segurar Tem um mesh, ó Mesh no cu Isso, é mesh Não, é muitas coisas Eles estão muito mais fortes que eu Quem mandou você não ser aliado? Ah, eu sou contra você Não, por cima Kiss estrelas ao invés de aliados 3, 2, 1 Vem Vai, Waluigi Vai, Waluigi Vai, Waluigi Não O Waluigi não puxa Não Aê Aê Ah, não Aê Aê Tá em nada Agora a gente troca Ai, eu estou sozinha das duas vezes Legal Me empresta alguém Yoshi puxa com a língua Yoshi puxa com a língua Deixa eu ajudar você a fazer uma cosquinha aqui Não Não faz isso Ah Ah Oh, não Daisy wins Mas eu ganhei o da pipoca pelo menos Uma vez Eu vou ganhar o bônus de quem ganhou menos minigame Ih, é, tem isso agora Deve ter Não sei Deve ter Ai Ai meu Deus do céu Estou suando Não give up Não give up Pode deixar Se tem uma coisa que eu não vou fazer É give up Eu vou usar os itens dela Todos dourados Porque eu sou rica Ela não é rica o suficiente pra roubar uma estrela É Pelo menos isso Agora é menos ainda Menos duas moedas ricas Ah, que roubo Ah, ela chorou E aí, tipo, resolveu o problema dela Você não sabe? Sim Aprenda uma lição Chorar resolve seus problemas Mas só se você for linda Olha, ela é muito justa Não é justa porcaria nenhuma Eu achei muito justa É bom tirar 20 moedas desse Mas ninguém leva as minhas estrelas É, aguarde Ninguém fica indo num bag do luck space Tá ótimo É, tem isso Mas eles são muito longe Ela é float Até vou dar os pulos Nos foguinhos dela É, sim Ganhei as moedas de longe bom Wario Wario Ah é, tem uma estrela bem na minha frente Mas eu acho que eu Ah não, é Agora depois ele sou eu É, ele vai tirar um Acho que ele vai pra onde? Ele vai tirar seis Pra quê? Ele só pode ir pra lá Ele não pode voltar pra trás Então, mas pra quê Ele vai tirar um seis agora? Tentar chegar o mais próximo possível Ah, acho Lucky space Você tira uma estrela de quem tá com mais estrelas Não Sim Nem pense Nossa, vamos aliado Meu Deus Estou sozinha de novo Agora tem algum Mário e o Luigi Eu não vou ser muito ganancioso não Eu vou ter certeza que eu vou cair no meu espaço Vai, o Luigi Yes! A voz vai ficar dela Eu vou alcançar você Você vai ver O jogo não acaba A tonete tem que ir pra parte de mim Se ela fizer isso Eu vou dar o caralho Ih, eu vou explorar Ela vai vir pra outra plataforma ali atrás Chega de protagonismo nesse jogo Eu nem tô jogando com o Mário Você tá falando do canal Não é do Mário Tô falando Você sabe muito bem Protagonista do canal Isso, bem longe Longe, longe, longe Eu gastei uma cana dourada Se ela não tinha pegado duas estrelas também Então tá tudo bem É, pensa no seu benefício Ah, moeda verde Eu sei moeda Não, eu preciso de moedas Que podem me salvar no final Tudo bem, eu não queria gastar mesmo Tô confiante que eu vou ganhar Não, eu acho que eu não tenho item Não tenho aliado Mas eu tenho fé em Deus Religioso, não O Yoshi acredita nos deuses e o Yoshi Ok Ok, uma deus Tá bom Essas moedas não vão te salvar Eu estou com mais que você Você tem que estar com medo Tem um minigame Eu posso ganhar mais moedas Eu tô no mundo do Cold War Ah, não Não Looking for love Já achei Ah, entendi Tem que olhar pro lado que tá o coração Ah, legal Ah, elas viram Ops O coração pode vir de outras cores Ele não pode trocar a direção Onde eu pense que eu Entendi Ah Ok, eu sou péssimo nisso É bom pra quem não enxerga cores Eu achei os outros ali na esteira Os charging chucks Ok É bom pra quem não enxerga cores É bom pra quem não enxerga cores Ai, eu vou te dar Ah, esse erro no final Tem um tempo de fombo Ah, o Spike fazendo exercício Eu adoro as coisas desses minigames Ficou muito bom Ok 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 Hora dos resultados Hora de anunciar A vencedora Ou a Rosalina Olha Do jeito que for Yes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok First bonus Item bonus, meu Deus Quem usou mais item? Acho que não foi nenhum Nem você Rosalina, não Todo mundo menos eu Isso Não importa que eles tenham subido Eu subo também Que triste Unlock bonus Ah, ninguém A Rosalina Ah, deve ser Ele caiu mais Red Space Acho que foi só ela que caiu Ela vai ganhar Ah, ok Uh, uh, uh Isso Que injusto Protagonismo Era só a Rosalina Mas a Renata Põe a Astaninha Eu tô bem feliz com isso Não acredito Tô tão feliz com a primeira vez Ai, que merda Eu juntei tanta moeda Fiz tanto progresso no minigame Nem ser nisso Fair and square Meu ass Meu ass Ela te deu duas estrelas de graça Olha lá A Deise ainda tá feliz Na tela de resultados Mas a Rosalina está De... Nossa senhora Ela tá pensando na vida Olha só Tipo Lando pro horizonte Tô pensando assim Nossa Foi pra isso que eu desci Do espaço Exatamente Pra que que eu vim pisar nesse planeta Imaldito Ninguém gosta de mim aqui Ai Foi ótimo Foi ótimo Adorei 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 Claro que você adorou Tô feliz Tô feliz Tô feliz com as tuas A gente pode jogar outra Numa outra oportunidade Sim, quem sabe Se vocês gostarem Comenta com a gente Que a gente joga mais umas partidas De Mario Party Pode ser essa Desse jeito Pode ser co-op Pode ser aquele show de jeito novo É A gente decide Através dos comentários de vocês Tá certo? Até a próxima gente Alô Até a próxima Até Tchau